Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, mais uma vez engenheiro Helber Amo Você está no canal Engenharia na Prática, canal de engenharia mais visualizado das plataformas digitais Hoje eu queria trazer para você aqui Um detalhamento muito importante que você precisa, principalmente para você Que saiu da faculdade, você que não tem experiência em obras Você que infelizmente não aprendeu nada na faculdade, pelo menos a parte prática Pois a faculdade não ensina todo esse detalhamento aqui O que a gente está nesse momento aqui pessoal? Nós estamos montando aqui o nosso sistema de pilotis Nós temos aqui, nós teremos uma área gourmet aqui, piscina aqui Já sendo a prainha já sendo montada, nós teremos um sistema aqui do que? Pilotis, certo? Onde o meu nível final é aquele ali, tá? Tudo isso aqui pessoal vai ficar debaixo de uma laje Então nós temos os nossos pilares aqui, para você entender Aqui é o nosso sistema de pilotis Bom, e aí o que nós estamos fazendo nesse momento aqui? Montando todo o conjunto das nossas vigas Das nossas vigas em concreto armado Então é um trabalho bastante árduo É um trabalho bastante complexo Pessoal, olha só as ferragens aqui Olha o aço aqui, vigas aí Parrudas, né? Nós temos duas barras de 25 aqui na parte de baixo Três ali de 20 na parte de cima Olha quanto ajuste que o pessoal está montando a caixaria Inclusive aqui pessoal, olha A tensão é importante, a gente precisa inverter essa viga aqui, tá? Esses dois aços de 16, eles vêm para baixo Isso aqui, né? Precisa ter uma tensão especial na hora da montagem Para não confundir a inversão aí, ó Dessas posições, tá? Claro que o pessoal está ajustando isso aqui ainda Mas olha só pessoal Olha a complexidade que nós temos aqui numa obra dessa A complexidade que nós temos Eu vou descer aqui Só para mostrar para você um pouco mais aqui embaixo Olha só aqui Nós temos aqui em cima, por exemplo Só a barra Duas barras de 20 Duas barras de 20 em cima Olha toda a complexidade De uma obra como essa Olha só pessoal O emaranhado de aço Que nós precisamos ajustar aqui ainda Montar caixaria O Jefferson aqui Aqui a equipe montando Pessoal ajustando, ó Escorando a viga Trabalhando com nível ali Que é importante Tudo isso sendo preparado Caixaria de vigas E depois para a gente receber aqui As lajes, né? Nós teremos a laje aqui A laje treliçada H16 Capa 4 LT20 final aí Que para a gente fechar aqui A nossa A nossa parte, ó Pilarzão aqui pessoal Olha, pilazão bruto Vocês já viram aqui E aqui agora Eu vou mostrar para vocês Um outro detalhamento Pessoal Aqui é sem cortes, tá? É direto na prática Aqui Ó Ó, a viga sendo montada A viga sendo montada É essa aqui Que nós vamos inverter Pessoal, tá vendo? Tá invertida aqui, ó Esses dois aços Dezesseis, pessoal Eles têm que estar aqui embaixo Eles acabaram Ó, essa aqui tá solta ainda Ela tá solta Não foi nem colocada É isso que a gente vai pegar E vai acertar agora, tá? Por isso que é importante Sempre o engenheiro Tá na obra Para conferir O detalhamento E ajudar aí Né? Na confecção Desse aço Olha essa viga aqui, pessoal O tamanho dessa viga aqui, ó Olha só que vigona Parruda que nós temos aqui, ó A gente precisou de um corte ali Para ajustar Porque ela precisava passar dentro Olha a ferragem pesada Que nós temos aqui Ó Duas barras de 20 Barras de, melhor dizendo 25 25 Aqui, pessoal, tá? Olha só Essas aqui são 20 Essas aqui são 25 Tá? Olha só que ferragem pesadona aí, pessoal Tá? Aqui nós temos Então, o que eu quero chamar você Que assiste esse vídeo Chamo você Você que saiu da faculdade Imagina você Que é o gestor dessa obra Vou me colocar agora Vou fazer você entrar nessa situação Que você é o gestor dessa obra Você Gerencia essa obra aqui Você tem conhecimento Você tem conhecimento Da leitura de um projeto como esse? Você tem conhecimento Dos detalhes da armação Do posicionamento Posicionamento das O que é uma armadura positiva Armadura negativa Vinculação Você tem noção disso? Olha só É super importante Que o gestor da obra Seja Geralmente um engenheiro, tá? Mas poderia, por exemplo Você também ser um arquiteto aqui Ele poderia estar gerenciando essa aula Precisa entender, pessoal De leitura de projeto Se não entender de leitura de projeto Tem uma dificuldade muito grande Olha a complexidade De vigas que nós temos aqui Olha a complexidade, pessoal Aqui tem arranque de pilar ainda Então, chamo você agora Um engenheiro recém-formado Que não tem experiência Que quer pisar aqui na obra Que precisa aprender o quê? A leitura de um projeto Quero chamar você Aqui Para o nosso treinamento Para o nosso curso Pisar na obra, tá? É isso o nosso diferencial Eu abordo aqui Ensinar você Como executar Uma obra De grande complexidade Como essa aqui Que nós temos Olha que obra Pesar Olha só a vigona aqui, pessoal E pessoal montando Sem falar Nessa parte aqui Que é a segunda etapa Então tudo isso aqui, pessoal Nós estamos ajustando aqui Ajustando Para que você possa entender Então mais uma vez Chamo você aqui Que me assiste Engenheiro Arquiteto Que precisa entender Da leitura de um projeto Entender Da concepção Estrutural Que Interpretar um projeto Imagina você gestor aqui Como é que você vai Por exemplo Corrigir um detalhezinho Como ali Você tem que entender O comportamento Da estrutura Você precisa entender Mesmo você não sendo Calculista Por isso que eu chamo Você para aprender Todos esses macetes aqui Pisar na obra Dentro do nosso treinamento Dentro do nosso curso Gestor De obras na prática Aproveitando esse mês Aqui, pessoal Novembro, tá? Novembrão Nós vamos ter um Black Friday Black Friday Nós vamos ter uma promoção Bacana Na outra semana Nós vamos ter um Black Friday Nós vamos ter um desconto Para você Somente Poucos dias Somente poucos dias Nós vamos ter um desconto Em torno de 25% Para você entrar Dentro do nosso treinamento Gestor de obras na prática Apenas, hein? Apenas Alguns dias No mês de novembro A nossa Black Friday Então Não perca tempo, pessoal Não perca tempo Vem aqui para a nossa obra Vem participar Aproveita O desconto Ele é rápido O desconto é de 25% E você pode entrar Ainda esses dias próximos Dentro do nosso curso Gestor de obras Na prática Tá bom? Black Friday é agora, hein? Olha só, pessoal É interessante Para você entrar aqui Acompanhar toda essa obra Desde o início E acompanhar praticamente Até o final dela É isso que a gente está Chamando vocês agora Para esse mês de novembro Aqui Para o nosso treinamento A nossa Black Friday Gestor de obras na prática Ok? Fica atento aí Que na semana que vem Nós vamos iniciar A nossa imersão aqui Espero você, engenheiro Espero você, arquiteto Tchau Tchau Obrigado.